Eu tenho um novo programa na TVI. Eu tenho um novo programa na TVI. Eu dou prémios todos os dias. Eu dou prémios todos os dias. No meu programa, quem quer ganha. No meu programa, basta ligar para ganhar. Ligar para ganhar todos os dias às 9 da manhã com Pedro Miguel Ribeiro. E quem quer ganhar todos os dias às 4 e meia da tarde com Iva Domingos. Fico à sua espera. Fico à sua espera. Só um prazer intenso faz esperar todos os outros. Por um bocado. Ou dois. Ou mais. Novo Mar Moments. Vou ser o primeiro tenor e voatório da Europa. Mas, senhor e máximo, não poderá cantar o papel do holandês voador. Por quê? Nesta ópera não existe nenhum holandês voador. Mas eu quero voar. Quem é que escreveu esta idiotice? Richard Wagner, senhor. Então esse tal Wagner inventa um holandês voador para mim? Mas, senhor, isso já não é possível. Wagner bateu asas há muito tempo. E que tal beber um Red Bull e esboçar um pouco como um morcego no mal preto? Oh, boníssimo! Red Bull Dato! Oh, 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 oh! Os olhos! Quer ter pestanas volumosas? Dê-lhes expressão. Máscara Volume Express de Maybelline, New York. Três vezes mais volume. Numa simples passagem, a escova antirresíduos dá instantaneamente mais volume às pestanas sem empastar. Volume Express. Máximo volume. Agora nova escova curva para máxima curvatura. Maybelline, New York. A maquilhagem número um nos Estados Unidos. Olá, chegou o Extra O novo detergente que limpa a sua roupa eficazmente Extra, com o poder das suas pérolas azuis Oferece uma limpeza incrível A um preço mesmo acessível Novo Extra, seja esperto Lave com o Extra Gostosa Tão boa que ela é Se eu te apanho Cerveja é isto Cerveja é tacos Chega O sapo é rápido até dizer chega Quer acelerar na internet e não tem linha telefônica Peça já o kit PT primeira vez à ADSL e poupa 255 euros Com instalação grátis Oferta de telefone Desconto 4,99 euros na mensalidade E kit grátis Sapa ADSL A internet de banda larga do futuro Ligue já 16200 Para cuidar da sua visão Aproveite a promoção Armação mais lentes a 48 euros Só no OptiClinic Agora também no Odivelas Park Super concurso Arroz Cigala Participar é fácil Envia as palavras Arroz Cigala Para esta morada e ganhe senhas de desconto No valor de 1000 euros por mês durante 3 anos Para comprar o que quiser Eu vou mudar a cozinha E eu o carro E ainda 40 prémios de 150 euros por mês Em senhas de combustível Cigala O arroz que realiza os seus sonhos Olá Luís Olá Passo, passo menina Nós não temos pressa Olá Eu hoje vim a só deixar isto para a ValorMed É importante que retenha isto Embalagens e medicamentos que já não usa Devem ser entregues na farmácia Para que os possamos destruir Com a sua ajuda Estaremos a proteger o ambiente E a saúde de todos ValorMed A cuidar da saúde E do ambiente Olha Será possível Loção para bebê No banho? Bom Está a metade certo Ou melhor Um terço Porque existe um terço de loção para bebê No novo creme de ducho e banho Johnson's Baby Soft Wash Percebido? Sim Sim? Não Então O novo Soft Wash tem um terço de loção para bebê Sim Gostosa Tão boa que ela é Se eu te apanho Cerveja é isto Cerveja é tacos Super concurso Arroz Cigala Participar é fácil Envia as palavras Arroz Cigala Para esta morada E ganhe senhas de desconto No valor de mil euros por mês Durante três anos Para comprar o que quiser Eu vou me dar a cozinha E eu o carro E ainda 40 prémios de 150 euros por mês Em senhas de combustível Cigala O arroz que realiza os seus sonhos Algumas pastilhas 3 em 1 vulgares Podem deixar manchas nos seus copos Por isso criámos o novo Calgoni 3 em 1 brilhante Reforçado com novos agentes abrilhantadores A pastilha remove os resíduos mais secos e difíceis Enquanto que a exclusiva tecnologia Powerball Garanta um brilho 100% superior Lavagem Após lavagem Após lavagem Novo Calgoni 3 em 1 brilhante Brilho imbatível O que foi? Nada, nada Está descansado Toma, bebe Partilhe a vida Partilhe Nestlé Aquarelo Nestlé Aquarelo Nova cápsula 5 litros Partilhar é mais fácil Imagina a vida no mundo Carlsberg Superconcurso Arroz Cigala Participar é fácil Envie as palavras Arroz Cigala para esta morada E ganhe senhas de desconto no valor de 1000 euros por mês durante 3 anos Para comprar o que quiser Eu vou me dar a cozinha E eu o carro E ainda 40 prémios de 150 euros por mês em senhas de combustível Cigala O arroz que realiza os seus sonhos Desde os 15 meses O seu bebê aprende imitando os adultos Agora necessita sentir que o leva a algo mais que uma fralda Dodot Baby Bikini tem toda a absorção de Dodot A comodidade e o aspecto da roupa interior Ajude-o a sentir-se maiorzinho com Dodot Baby Bikini Muita gente respondeu ao desafio Agora queremos mais Muito mais O Big Brother está de volta Para entrar na maior aventura da sua vida Inscreva-se através do site da TV Por SMS escrevendo o BB4 Espaço nome, espaço endereço, espaço localidade, espaço código postal E envie para 4443 Ou através do apartado 24100 1250 997 Lisboa Nada será como Dantes Big Brother Dá um passo da fama Não adianta olhar para o céu Porque eles já cá estão